Eu sou o Darcy e esse é o Indoconexion. Eu estou aqui com o Eduardo Peta, fala Edu, beleza? Fala Darcy, beleza? Tranquilo. A gente está aqui na Green School e o Bud. Edu, o que é a Green School? Fala um pouco pra gente. Green School é uma escola internacional que nasceu cinco anos atrás da ideia de um canadense chamado John Hardy, que ele foi assistir o filme da Al Gore, ficou desesperado, vendeu tudo que tinha e colocou todo o dinheiro dele nessa escola aqui. Uma escola pensando em criar líderes verdes para o futuro, para mudar o rumo do mundo. Música 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 Impressionante. Tudo construído de bambu. Coisa linda, olha só. Música E isso aqui é o que? Um vidro de carro? É, um vidro de carro. E isso daqui é as coisas que a gente tem no dia. Então, na segunda, a gente tem... Todos esses temas aqui. Música Qual o valor da mensalidade aqui, matrícula, assim, caso alguém esteja interessado em estudar aqui? Por exemplo, tanto que o Thiago está concorrendo a essa bolsa, a bolsa é um valor de mais ou menos uns 13 mil dólares em geral. Então, é mais ou menos uns mil dólares por mês que custa. Só que a escola internacional você paga em duas vezes ou uma vez só. Então, você tem que juntar dinheiro, não é mês a mês. Eles não deixam você pagar mês a mês. Ah, tá. Entendi. Então, gira na faixa de uns mil dólares por mês. Tá. Mas tem mais uma taxa de matrícula de mil dólares. Então, se você pensa em estudar na Green School um ano, você tem que ter pelo menos 13 mil dólares. Entendi. Pro teu filho. Tá. E adiantados? Adiantados. Entendi. E mais 20% das vagas é bolsa pra balinês. Os balineses são tudo de graça. Eles estudam de balça. A escola também faz esse link com a comunidade. Sim. Tem a ligação, até estão envolvidos nessa história. A gente vai bastante na comunidade, que é aqui vizinha, que é de se bagagem. Traz os balineses pra cá, a gente vai visitar as escolas deles. Certo, entendi. É uma intenção. Né, Tiki? E você gosta de estudar aqui, Tiki? Uhum. Legal. Vamos jogar bola, Tiago? Uhum. Agora eu vou dar treino pra essa molecada. Tá, vamos lá então. Senão eles vão achar que eu não vou dar treino mais. Vamos lá. Vamos lá, Tiki. Edu, antes de mais nada, quero te agradecer o teu carinho comigo aqui, me recebendo aqui na Green School. É isso, meu irmão. Só me deu pra arranjar o tempo. Pois é, né? E com essa chuvinha, mas a gente faz o que a gente pode. Valeu, cara. Valeu, muito obrigado, tá cara? É isso, cara. Vamos lá ver o teu treino agora. Vamos lá. É, esse é realmente o exemplo de um sonhado mundo sustentável. Que futuro nos aguarda, do jeito que a gente tá poluindo com plástico e tudo, quando tudo podia ser tão mais simples. Ó, esse aqui é um projeto que a gente fez também. Então, só uma tartaruga vai conseguir ter uma liga de vida longa pra dar mais ovos. E aqui estão mil desses aqui. Mil? Já tem aqui? Uhum. Uau. Mil. É bastante. A gente fez isso pra mostrar a todo mundo o que acontece, como eles têm que preservar as tartarugas. Que elas estão, todos os sete tipos, estão ameaçados em extinção. Muito legal ver o Thiago com essa consciência bacana. Pra cada mil ovos, mil ovos, apenas um deles, a tartaruga, se torna adulta, capaz de gerar mais ovos. Bom, aqui é o campinho onde o Edu dá aula de futebol. Todas as crianças descalças, ele não permite aula de chuteira, pra evitar do pessoal se machucar. E aí? A CIDADE NO BRASIL A TRAVE TODA DE BAMBU A TRAVE TODA A TRAVE TODA A TRAVE TODA É isso aí, espero que vocês tenham curtido o programa de hoje aqui na Green School de Ubud, na Ilha de Bali. Window Connection fica por aqui, até a próxima! Música